Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou gravando meu vídeo aqui na Biblioteca Infantil de Juvenil de Belo Horizonte, que fica no Cerro de Juvenil. O livro que eu vou trazer para vocês foi apresentado para mim pelo Rodrigo Teixeira, que é bibliotecário aqui, mediador de leitura, contador de histórias, muito querido por todas as crianças que frequentam aqui a biblioteca, que é o livro O Mundo no Segundo, da Isabel Martins, com ilustrações do Bernardo Carvalho, da editora Petrópolis. Vou ler o ensino do livro para vocês, que é assim, cada vez que um segundo atravessa o mundo, sempre correndo, sempre apressado, milhões de coisas acontecem aqui, ali, em todo lado. E quando você vir uma página deste livro, o mundo não para. Um barco é surpreendido por uma tempestade no Mar Báltico. Um elevador para, entre dois andares, um arranha-céu de Nova York. Olha, eu vou passar lá para frente. Ao fim de muitos dias, o vento começa a soprar em alto. Olha, você vai poder se surpreender com esse livro. E vai também poder descobrir que tudo no mundo muda em segundo. Em um segundo, o mundo inteiro tem coisas acontecendo. Enquanto eu estou aqui gravando este vídeo, tem uma criança nascendo. Enquanto eu estou aqui gravando este vídeo, tem alguém em casa lanchando ou jantando. Enquanto eu estou aqui gravando este vídeo, tem uma criança brincando, tem uma criança chorando, tem uma criança sorrindo. Tem pessoas que precisam de afeto. Enquanto eu estou aqui gravando este vídeo, tem pessoas que precisam da sua atenção. Tem pessoas que precisam de cuidado. O mundo em um segundo é um livro tentador, com ilustrações belíssimas. E eu indico para vocês aí esta semana, um livro que tem aqui na Biblioteca Infantil Municipal, de Belo Horizonte, que fica no CRJ. Se você ainda não conhece a biblioteca, venha conhecer. Venha frequentar aqui o CRJ, a Biblioteca Infantil Juvenil de Belo Horizonte. Você vai ser muito bem entendido. Tem um acervo incrível. Traga seu filho, sua filha, para conhecer a biblioteca. Faça com que eles frequentem as bibliotecas da cidade, da escola. Na sua cidade também, frequente a biblioteca aí da sua cidade. Se não tiver biblioteca, cobre do poder público para que a biblioteca seja instalada na sua cidade. É muito importante que a gente tenha bibliotecas em nossas cidades. Então é isso. Fica a dica. Boa semana. Boa leitura. Tchau, tchau, pessoal.